E aí, gente dos pais, mano, já não tudo nessa porra, piranha Vai, 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 olha pra quem te pegou, pra quem te pegou Desce pra quem te pegou, pra quem te pegou Olha pra quem te pegou, pra quem te pegou Pina pra quem te pegou, pra quem te pegou Olha pra trás, olha pra trás, rebola demais Vai, 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 olha pra trás, vai, vai, rebola pra trás, vai, vai Senta com atroz, amiga, rebola com atroz, amiga Desce pra atroz, amiga, sai com atroz, amiga Senta o meu, vai, sai com o colo Senta o meu, vai, sai com o colo Empina pra quem te pegou, pra quem te pegou Empina pra quem te pegou Olha pra trás, olha pra trás Rebola demais, olha pra trás Rebola, rebola, rebola demais Vai, 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 vai DJ do 011 no toque do Mandela Olha pra quem te pegou, pra quem te pegou Epina pra quem te pegou, pra quem te pegou Olha pra traz, olha pra trás, olha pra trás É bola demais, vai, olha pra trás, vai É bola pra trás, vai, vai, vai Senta com a toz amiga, é bola com a toz amiga Pensa com a toz amiga, vai, com a toz amiga Senta o meu, vai, sai do colo, vai Senta o meu, vai, sai do colo, vai Empina pra quem te pegou, pra quem te pegou Empina pra quem te pegou, pra quem te pegou Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, rebola demais Vai, 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 vai